Olá a todos, mais um vídeo da sessão Topo da Pilha, onde eu mostro gibis, graphic novels, quadrinhos que foram acompanhados nos últimos anos, recentes para mim e que não leio faz um tempo, mas estão sempre aí nas livrarias virtuais e físicas. E aqui eu trago a vocês Carolina, da editora Veneta, de Sirlene Barbosa e João Pinheiro. O João é o artista e argumentista também e a Sirlene faz basicamente o roteiro. E aqui a gente tem um gibi que retrata o recorte da vida da poetisa Carolina de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, que fez muito sucesso no final da década de 50 para 60. A Carolina foi uma espécie de estranha ascensão da literatura brasileira que mostrou a realidade através dos seus escritos, através dos seus poemas, mostrou a realidade daquele povo pobre, esquecido, apagado. Uma parcela da população que não tem sua voz escutada, ela deu voz através desses escritos. E o gibi traz um recorte, aqui ela lembrando o passado dela na sua casa, que ela finalmente conseguiu ter, e mostra o recorte da vida dela, da origem dela, de como ela criou o quarto de despejo. Nesse livro a gente vê a poesia de Carolina e o choque entre o moderno e a miséria de São Paulo da década de 50. Era uma catadora de lixo da cidade e ficava catando lixo em São Paulo e de noite ia para o seu barraco para cuidar dos seus três filhos, certo? Ele lembra um tanto, você lendo ele, tem alguns trechos de quarto de despejo durante o livro, ele lembra um tanto vidas secas de Graciliano Ramos, né? Que é aquela crueza, a busca por necessidades básicas do ser humano, né? E a personagem sendo vítima do sistema que ela está inserida, no caso desse sistema aqui de opressão que ela está inserida. Os autores, a Sirlene e o João, conseguiram, com linguagem quadrinística, dar uma forma poética da vida e obra da autora do lixo. Tem alguns momentos aqui que são bem poéticos, por exemplo, tem uma parte aqui quando ela responde a alguém, cadê? Essa parte aqui, quando ela está justamente falando sobre o que acha da sua criação, né? O menino se vira assim para o leitor e diz assim, muito bem Carolina, né? Como se fosse uma resposta do povo, né? Que ela retrata ao livro dela, certo? Tem outra parte aí também que é meio poética, meio lisérgica, certo? Aí ele tem essa sensibilidade de mostrar a sociedade, a cultura, a mídia e urbanização. Você vê que São Paulo aqui nessa época é quase um personagem da história, né? Vários quadros retratando a cidade, né? A gente vai ver muito de urbanização da metrópole, que é um moedor de carne do pobre, né? Ele morre o pobre que lá vive, certo? Esse gibi aqui, ele não é pretencioso, ele não é nem um pouco pretencioso, na verdade. A narrativa dele é elegante, né? Não sei se a arte... Pô, a arte não é das melhores, não é uma arte sensacional, mas ela cumpre o seu papel de dizer, né? Do João Pinheiro, de dizer o que veio, de mostrar, né? E de fazer de ser compreensível. Pra mim isso já é 50% do trabalho. Se o cara faz um trabalho que o cara lê, tá entendendo, tá mostrando tudo que quer mostrar, né? Ou seja, ele sabe o que quer dizer. É um cara que tá pleno da sua força, da sua narrativa, né? E o roteiro também é muito bom, não é pretencioso, né? Não é nada assim que tenta colocar a Carolina num pedestal. Ele deixa inteiramente ao leitor. Pode não ser... Aqui é encontrando jornalista que conheceu os escritos dela. É bem interessante essa história, né? Esse gibi aqui pode não ser o melhor gibi do mundo. Um gibi que vai mudar o recorde de jornal mostrando, né? Quando ela ficou conhecida. Pode não ser o melhor gibi do mundo, mas é uma... E pode ser apenas uma história da miséria brasileira, né? Mas é um gibi que fica na memória, né? Aqui essa parte ficou muito boa, mostrando o lixo depois da enchente. É um gibi que fica na memória, né? Recomendo bastante. Excelente leitura. Leitura rápida, gostosa. E aqui ainda tem dessa... Da... Da... Quem é essa mulher aqui? Tem um artigo, né? Que é falando sobre a história da Carolina de Jesus, né? Sai da... Ela fez outro livro chamado Casa de Alvenaria. Quarto de Alvenaria, parece, né? Que não fez muito sucesso, né? Aí fica aquela questão. Será que ela foi uma criação da mídia, né? Pra vender aquela coisa. Ah, a poetisa do lixo e tal. Ou se realmente teve talento. Eu não conheço os escritos dela, mas... Eu achei interessante. Eu achei algo a se procurar. De qualquer maneira, eu recomendo muito a leitura disso aqui. É bem interessante. E aqui a foto dos autores, né? Ao lado do barraco de Carolina, eu acho. Não sei, né? Recomendo bastante. Muito boa a leitura. Material nacional de qualidade. Excelente. Concordo, discordo. Diga o que acharam nos comentários. Se inscreva no canal. Apeço sininho para as notificações. Obrigado a todos e... Saudações. Saudações 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 Saudações